O groove 2 seria, nem seria o groove 2, seria a parte do refrão Si, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol Que é o tom Encoxei Três repetições E o último Que é o 5 do Mi bemol, que é o Si bemol Então é A parte 3 e a parte 4 A parte 4 Aí volta no groove 1 seria Tem duas partes, sempre roda nessa e na outra 4 de cada